Boa noite. A saúde é a maior preocupação dos brasileiros. Pesquisa da Nielsen, feita na América Latina, mostra que no Brasil, ao contrário de nossos vizinhos, que hoje em dia se preocupam mais com o emprego, a saúde inquieta 33% da população. Há cinco anos, o governo instituiu um grupo executivo que definiu metas para melhorar a eficiência do Sistema Único de Saúde, com o desenvolvimento de tecnologias para a produção no Brasil de 20 produtos estratégicos para o atendimento da população. O objetivo da ação também foi fortalecer a indústria nacional. Para discutir os resultados desse trabalho e também os esforços que estão sendo feitos para ampliar os gastos per capita, as mudanças no SUS e tudo, contamos hoje com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O programa está sendo gravado, por isso não vamos ter as perguntas dos telespectadores. Boa noite, ministro. Boa noite, Nacife. Prazer poder conversar contigo. É um prazer nosso. Eu queria, antes que você explicasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua carreira aí como médico e como integrante aí dessa bancada da saúde aí que fortaleceu o SUS. Eu sempre fui um defensor do SUS, um militante do SUS, desde inclusive quando estava no interior da faculdade de medicina ainda. Eu sou de uma geração de estudantes que começou a estudar, a fazer medicina no momento da criação do SUS. E nós desafiamos naquele momento, inclusive, como que era a formação do médico. Ali começou a minha ligação com o SUS, exatamente porque a gente tinha um sentimento que ao redor da faculdade, nas cidades, eu estudava na Unicamp, começava ali na Unicamp uma gestão em 88 de implementação do que seria o SUS, ampliação das redes de saúde. Um sentimento que você via ao entorno da faculdade, uma profunda mudança, exigindo um novo perfil de médico e dentro da escola de medicina, uma formação muito tradicional ainda. Ali começou a minha ligação com o SUS, depois que eu me informei, depois vim fazer especialização em infectologia aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Quando eu tinha terminado a minha residência, tinha passado no concurso de assistente aqui do HC na USP, o meu departamento de doenças infecciosas foi desafiado a montar um núcleo no interior do Pará. E aí eu saí daqui de São Paulo, ficava três meses aqui em São Paulo, três meses no interior do Pará, fomos montar esse núcleo da USP no interior do Pará, na região amazônica e fiquei atuando lá até quando começou o governo do presidente Lula. E aí fui chamado. Até esse período? Até 2004, nesse período todo de 98, 99, até 2004, eu supervisionei esse núcleo, que era um núcleo que buscava, em primeiro lugar, gerar conhecimento para a USP a partir da realidade amazônica, doenças infecciosas, doenças tropicais. Mas o que mais me motivou a montar o núcleo e coordenar o núcleo era um sentimento que nós poderíamos oferecer para o aluno de medicina que se formava aqui na USP, uma experiência que aproximasse da realidade de saúde do nosso povo e que isso ia ser fundamental para a formação de um médico mais humano, com maior compromisso com a realidade de saúde, conhecedor da realidade de saúde do nosso país. Era não só um espaço de formação, mas também de pesquisa, parceria internacional, muitos projetos de pesquisa foram feitos. Agora o currículo de medicina acabou não avançando muito nesses anos todos. Nós tivemos algumas mudanças na CIF, mas esse foi um dos temas fortes do Programa Mais Médicos, a necessidade de mudar a formação do médico. O Programa Mais Médicos, ele reintroduziu esse debate com muita força da importância de que o médico se forme conhecendo a realidade de saúde do povo. Vou te dar um exemplo, o estudante de medicina, a grande maioria se forma durante os seis anos numa faculdade de medicina hoje, sem nunca ter tido a experiência de viver no SAMU, por exemplo. A experiência de ter o contato da urgência e emergência no SAMU. Nenhum estudante de medicina se forma tendo a experiência de acompanhar do começo do pré-natal até o fim do pré-natal, os nove meses, uma gestação, acompanhar aquele parto da mesma da mesma gestante e a criança da mesma gestante. Ou seja, aquilo que é básico para a formação de um profissional que é cuidado da vida, que é ver a gestação da vida, esse estudante vê isso aos pedaços. Ele acompanha o começo da gestação de uma, metade da outra, o parto de outra. Então, o Programa Mais Médicos também veio para isso. Para provocar uma profunda mudança na escola médica, a própria lei do Mais Médicos exige uma mudança curricular que coloque o estudante de medicina desde o começo no contato com o SUS, com a redação do nosso povo. No terceiro bloco, a gente vai aprofundar bem isso. Eu queria explorar um pouquinho essa questão do complexo industrial da saúde. Foi lançado agora o Inova Empresa e um dos pontos centrais que a FINEP, que é a financiadora de estudos e pesquisas, está apostando é nessa questão das novas tecnologias médicas e de medicamentos baseadas no poder de compra do Ministério do Estado. Como que está a situação hoje desse complexo? A própria FINEP reconhece, Fio Nacife, que foi o modelo mais exitoso de estímulo à inovação tecnológica, a criar uma indústria inovadora no país a partir do poder de compra. Nós temos um grande desafio no Brasil, que é ser o único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu colocar na sua constituição o desafio de levar a saúde pública para todos. Você produzir saúde para uma população de 200 milhões de habitantes, você precisa ter estrutura, médicos, profissionais, insumos, vacinas, você não pode perder a oportunidade de utilizar esse mercado para produzir inovação tecnológica, conhecimento aqui no país. Eu acabei de vir agora no Instituto Butantan, esse modelo de parceria de desenvolvimento produtivo que o Ministério da Saúde criou em 2011. Está permitindo, por exemplo, agora no Instituto Butantan, passarmos a produzir a vacina para o HPV, que é uma vacina muito importante para as meninas e mulheres adolescentes, que custa muito para as famílias. Se uma família for vacinar uma adolescente pela vacina do HPV, que é um vírus do câncer do coronavírus, vai gastar mil reais para vacinar. Passa a ser distribuída gratuitamente no SUS, porque nós usamos esse poder de compra do Ministério da Saúde para transferir a tecnologia da indústria internacional e produzir a vacina aqui ligada ao Butantan. Ou seja, nesses três anos nós criamos uma política muito clara, que tem financiamento da FINEP pelo Inova Saúde, financiamento do BNDES, mas utiliza como principal arma os quase 15 bilhões de reais investidos pelo Ministério da Saúde na compra de produtos de medicamento. Ou seja, nós queremos colocar o medicamento no SUS, mas aproveitamos o poder de compra para que ele seja produzido aqui, conhecimento gerado aqui, inovação tecnológica gerada aqui para movimentar a economia no país. Só para entender esse tipo de política que foi aplicado aí no Butantan, em cima do poder de compra, vocês atraem um fabricante estrangeiro que se compromete a transferir a tecnologia, é isso? Exatamente. Nós criamos um modelo, inclusive mudamos a lei de inovação tecnológica, a lei de licitações, para permitir o quê? O Ministério da Saúde convoca uma parceria, chamamos a parceria de desenvolvimento produtivo. Pega um laboratório público brasileiro, ou federal ou estadual, e esse laboratório se associa a uma indústria nacional ou internacional que tenha a patente, aquele produto, e o Ministério da Saúde garante a incorporação desse produto no SUS, ou seja, o mercado de compra, desde que essa indústria transfira a tecnologia para esse laboratório público. Com isso, ganha a população porque tem acesso ao medicamento, à vacina, ganha o país porque gera emprego, inovação tecnológica, mas a gente protege também que esse conhecimento vai ficar no Brasil com o laboratório público, porque o registro do produto é no laboratório público. Para não acontecer, por exemplo, o que já aconteceu em outras situações, se dá um exemplo, até o final dos anos 90, o Brasil, toda a insulina que era consumida no Brasil, o líder do fornecimento era a empresa nacional brasileira. Naquele momento, por políticas incorretas, não tinha uma política industrial no país, estimula a produção nacional, a inovação tecnológica, se permitiu uma disputa de indústrias internacionais que fizeram um momento de dumping, colocaram o preço lá embaixo, acabou a produção da indústria brasileira, a Biobras, ela foi vendida para uma empresa internacional. Aquilo que era uma patente brasileira passou a ser de uma empresa internacional e o Brasil parou de produzir. O que nós fizemos agora com a Biobras? Nós convocamos a Biobras de volta, desde que ela se associe... Os antigos controladores? Os antigos controladores, fizemos estímulo, desde que ela se associe a Fiocruz, que é um laboratório público federal do Ministério da Saúde, ela faz uma parceria pública ou privada, o Ministério da Saúde garante o mercado, metade do mercado público de insulina para essa parceria, desde que a produção seja feita aqui no Brasil e inovação tecnológica no Brasil. Vamos supor que um dia alguém compre essa empresa nacional. O Brasil não perde mais a insulina porque o registro está no Laboratório Público Federal. Quer dizer, vocês reabilitaram esse conceito de laboratório público, que no fundo, essas décadas todas, foram os centros de pesquisa que vingaram aqui. O que são essas âncoras hoje? Você falou da Fiocruz e falou do Instituto Butantan. Só um exemplo, por exemplo, hoje 96% das vacinas que nós aplicamos no Sul já são produzidas no Brasil. Quais são as principais? Fiocruz, o Instituto Butantan, Funed de Minas, Tecpar do Paraná, são as principais produtoras de vacinas. Nós temos outros laboratórios menores. Nesses três anos, nós também estimulamos, através dessas parcerias, a retomada de instituições. Por exemplo, o Instituto Butantan, eu tenho toda certeza de dizer, essa parceria que nós fechamos da vacina do HPV, da hepatite A, que vai dobrar o faturamento do Instituto Butantan, vai garantir o ressurgimento do Instituto Butantan, que corria risco de perder espaço no mercado de produção de vacinas, ou mesmo de medicamentos. Mas também estimulamos outros, por exemplo, a Bahia. A Bahia Farma tinha sido encerrada ao longo dos anos 90. Três anos depois, retoma-se a produção pela Bahia Farma, porque o Ministério da Saúde estimulou uma parceria da Bahia Farma com indústrias nacionais ou internacionais. O modelo sempre entra, digamos, a pesquisa no laboratório público, a comercialização na empresa privada e a transferência de tecnologia na empresa internacional. E combinado com isso, a ideia do desenvolvimento regional. Por isso que a gente não chama de PPPs, parcerias público-privadas. A gente chama de parcerias de desenvolvimento produtivo, porque é um conceito ainda mais amplo. Não é só a relação comercial da compra do produto. É uma parceria que desenvolve, de um lado, tecnologia e estimula o desenvolvimento regional. Com essa política, nesses três anos, nós retomamos a Bahia Farma, voltou a produzir, o Instituto Butantan foi recuperado. No Ceará, agora tem uma plataforma de transferência de tecnologia de uma indústria israelense, de uma planta vegetal no Ceará. Retomando agora Goiás, também o Laboratório Espírito de Goiás, ou seja, Paraná. Sangue também. A Hemobras em Pernambuco, ou seja, também estimular o ressurgimento, o surgimento de indústrias públicas com um conceito diferente, ou seja, o conceito da competitividade, busca da eficiência. Por isso, nesse sentido, a parceria privada é importante, porque ajuda a dar ganhos de produtividade, de eficiência, mas olhando também o país como um todo, fortalecendo o desenvolvimento regional no país. O ministro, como é que fica a questão federativa? Tem o Ministério que é federal, tem instituições que são estaduais, tem a questão da governança. De que maneira que vocês definiram esse modelo com os estados? Uma parte desse modelo é sustentado porque nós chamamos dos medicamentos de ponta, que são os medicamentos mais modernos e têm maior custo. Só para entender esses medicamentos, eles significam 5% da quantidade de medicamentos que o Ministério da Saúde compra, mais 43% de todo o orçamento do Ministério. Então, nós definimos uma lista de produtos, que são os medicamentos de ponta, que a produção é centralizada e a compra é centralizada. Então, o Ministério da Saúde compra de forma centralizada esses medicamentos exatamente para estimular a transferência de tecnologia. E abrimos o processo público e transparente, mas sempre também buscando fortalecer experiências regionais. Um outro exemplo que eu não estou citando aqui foi a retomada da indústria farmacêutica no Rio de Janeiro a partir dessa parceria. Um exemplo interessante que agora está no processo de definição, nós íamos fazer a maior compra mundial de equipamentos de aceleradores lineares, equipamento para radioterapia. Só tem dois fornecedores privados mundiais, só duas fábricas produzem, dois fornecedores produzem esse tipo de equipamento. Como essa é a maior compra mundial, nós estabelecemos no processo de compra, no edital de compra, uma exigência que quem ganhasse teria que montar uma fábrica aqui no Brasil. É a primeira mecanismo de offset civil, não militar. Isso é muito comum no mecanismo militar. A primeira mecanismo de offset civil, ou seja, quem ganhou o edital, que foi uma das indústrias, um dos fornecedores, tem que implantar uma indústria aqui no Brasil. Ou seja, você usa o poder de compra também para atrair indústrias que não existiam no nosso país. Deixa eu só entender um pouquinho essa questão da política industrial, porque em muitas áreas aqui a gente tem criticado essa questão da não exigência de contrapartidas aí. Você tem muitos centros lá que foram montados aí de pesquisa no fundão, muitos laboratórios de multinacionais que foram instalados aqui. Quando você pega os ganhos para o país, eles são ganhos periféricos. Ou seja, você ajudar a aprimorar a cadeia produtiva um pouco. Como é que vocês conseguiram, dentro do Ministério da Saúde, definir isso que, para mim, é o cerno de uma política industrial? Eu acho que isso que faz com que a FINEP considere que tenha sido uma experiência muito exitosa. Nós fomos para o núcleo da transferência de tecnologia. Eu acho que esse foi um ganho importante. Todo o processo de aprovação do projeto é coordenado pelo Ministério da Saúde, com participação do MIDIC, o BNDES e a FINEP, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, nós só aprovamos projetos onde o núcleo da transferência de tecnologia acontece, de fato, para o laboratório público, em parceria ou não com a empresa Previna Nacional. Inclusive, em vários dos projetos, nós rejeitamos, por exemplo. Nós estamos entrando agora com 14 produtos, são produtos chamados biológicos, que são os medicamentos mais modernos para o câncer e para as doenças inflamatórias crônicas. São medicamentos que custam, por exemplo, 15, 20, 30 mil tratamento e que agora são fornecidos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. Esses produtos são de altíssima tecnologia. Nós só aceitávamos projetos onde o núcleo, a gente chama da Mastercel, que é a célula mãe-mestra da produção, fosse totalmente transferido. O financiamento, tanto do BNDES quanto da FINEP, só acontece quando esse núcleo de transferência de tecnologia é alcançado. E como que as multinacionais que atuam no Brasil recebem esse tipo de política? Eu diria que, num primeiro momento, teve uma certa reação. É uma reação importante. Aos poucos foram percebendo que nós estávamos abertos também a atrair a indústria internacional. E aí tem uma grande diferença, né, Nacife? Nós temos um mercado que, pelo tamanho dele, é um mercado bastante considerável em relação ao mundo. A saúde hoje, o Brasil hoje, já é o sexto mercado mundial de produtos na saúde. Era o décimo primeiro em 2009, já é o sexto. E a expectativa é que migre para o quarto mercado mundial até 2017. E o fato de existir o SUS, que não existe em outros mercados, de outros produtos. Essa é uma diferença. O SUS garante um mercado público potencial e garantido para as indústrias. Então, isso faz com que a indústria internacional tenha que pensar duas, três vezes antes de desistir, de ocupar e participar desse mercado. É lógico, é lógico que a gente sabe que muitos passos que nós precisamos desenvolver ainda. Por exemplo, uma parte desses produtos são produtos que terão a patente inspirada nos próximos anos. É lógico que você entrar nos produtos que geram patentes internacionais ainda, nós temos um longo caminho para estruturar aqui no Brasil, centros de tecnologia, forte incentivo a pesquisa e conhecimento, se apropriar dessa tecnologia para, inclusive, poder disputar com esses mercados. Ministro, tempos atrás a gente andou defendendo em alguns seminários a chamada conspiração do bem, que é mais ou menos o seguinte. O presidente da multinacional, e foi especificamente em laboratórios, que eu testei isso aí, quando ele vem discutir com o governo brasileiro, ele está representando a matriz lá. Mas quando ele vai discutir com a matriz, os investimentos e tudo, ele está representando o Brasil. Então, tinha um negócio muito interessante da Xerox, do Carlos Salles, quando foi presidente da Xerox nos anos 80, que cada vez que o Conselho Interministral de Preços ia dar um aumento para a Xerox, autorizar um aumento, ele chegava lá e falava, mas eu quero que você imponha uma condição. Mas como? Nós estamos dando sem condição. Eu quero uma condição. A Xerox trazer para o Brasil a fabricação de equipamentos. Ou seja, ele ganhava perante a matriz e ganhava perante o CIP também. Essa conspiração do bem também existe na indústria internacional. Esse programa, por exemplo, do HPV, é com a forte indústria internacional, que é a Merck, reestruturamos a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, uma parceria com a Glaxo. É uma certa conspiração do bem, quer dizer. Porque fortalece a Merck brasileira perante a Merck internacional. Exatamente isso. De certa forma, é uma conspiração do bem. E o fato, eu acho que tem uma diferença, que é a participação do laboratório público, porque garante que a tecnologia, o registro do produto esteja incorporado no Brasil. Se um dia tiver alguma decisão estratégica da indústria internacional de sair do país, nós não perdemos o produto, porque ele passa a ser um produto nosso. Em termos de discussões públicas, aí a gente tem um grande larido aí, o Mais Médicos. Por que esse tipo de tema nunca vem a público? Eu acho que tem a vinda a público no debate, num certo espaço. é que para o conjunto da população, às vezes o entendimento de que o medicamento seja produzido no Brasil ou não, se está ofertado o medicamento, é o mesmo para ela. Mas, aos poucos, nós temos alertado a sociedade disso, esse debate, para ficar muito explícito da importância da produção social aqui no Brasil. Não é só um discurso de soberania nacional, só de querer gerar emprego e renda. É de segurança sanitária. Citar dois exemplos. Nessa situação da insulina, quando nós perdemos a produção nacional de insulina aqui no Brasil. Tivemos várias crises, inclusive, de você ter que negociar o tempo todo com o fornecedor internacional, se ele vai entregar a insulina no prazo correto aqui no Brasil, se a condição de transporte foi adequada, o tempo todo, sem você ter alternativa disso. Ou um outro exemplo muito concreto no começo de 2013. Nós temos um tipo de medicamento para um tipo de câncer, que é o medicamento mais barato, não é dos medicamentos de ponta, mas que é muito importante ainda para um tipo de câncer entre as crianças. Uma indústria internacional que produzia esse medicamento, de uma hora para outra, resolveu parar de produzir, não interessava mais a produção. O Brasil e outros países do mundo correram o risco de não poder oferecer esse medicamento para suas crianças. Nós passamos a produzir aqui também com uma parceria como essa. Ou seja, o país poder produzir seus medicamentos, suas vacinas, tecnologia para a área da saúde, não só é importante no princípio da segurança sanitária, como também é decisivo para a economia do país. Nenhum país se torna rico sem ter uma forte indústria na área da saúde, um forte complexo industrial e de serviços na saúde. Só para você ter uma ideia, Nacife, quando nós começamos o governo da presidenta Dilma, a saúde já representava 30% do esforço de inovação tecnológica no Brasil. Fechamos em 2013, sendo 35% do esforço de inovação tecnológica no país. Só para encerrar o bloco, queria lembrar que o ministro que liquidou a Biobras se dizia desenvolvimentista. Vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org. Volta logo. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que hoje entrevista o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nosso convidado especial para debater, entre outros temas, a consolidação de uma indústria competitiva no campo da saúde. Nesse segundo bloco, vamos assistir um pouquinho nesses esforços realizados para elevar o grau de inovação na produção de medicamentos do país. Um ponto também que a gente tem percebido aqui em São Paulo, muitas inovações também, essa parte de equipamentos médicos, órgãos artificiais e tudo. Em que pé está o desenvolvimento do país nesse campo? Na área de equipamentos, nós somos superavitários. Exportamos mais do que importamos na indústria odontológica, na parte de equipamentos odontológicos. Isso é interessante porque se consolidou no país uma indústria que aproveitou muito, inclusive o programa Brasil Sorridente, criado pelo presidente Lula. Pela primeira vez tivemos um programa público de levar a saúde bucal para a população. Hoje é o maior programa público do mundo, o maior número de equipes de saúde bucal, público que o mundo inteiro tem, mas somos muito deficitários ainda em relação a equipamentos médicos hospitalares. A primeira fase dessa nossa política de desenvolvimento produtivo, a primeira fronteira foi os medicamentos biológicos, que ele estava falando do câncer, medicamentos de doenças crônicas. E a segunda fase foi exatamente os equipamentos médicos. Iniciamos agora, nessa mesma formulação das parcerias, no ramo de produtos e equipamentos para a área de hemodiálise e para a área de doenças cardiovasculares e para equipamentos auditivos também. Só para você ter uma ideia, isso deve gerar nos próximos cinco anos um impacto de redução de 40% nesse déficit da balança comercial que nós temos de equipamentos médios hospitalares. mas nós temos um grande caminho a percorrer. Um outro avanço foi o que eu falei dos aceleradores lineares de equipamentos de radioterapia, onde ao comprar exigimos a produção aqui no Brasil. Mas nós precisamos avançar muito ainda em relação a isso. Só para entender um pouquinho como que o governo atua em termos interdisciplinar. Tem uma política de inclusão de pessoas com deficiência na rede pública escolar. Tem cotas também em outras áreas. De alguma maneira vocês conversam entre si para haver uma ação conjunta para apoio a essas pessoas? Só um exemplo em relação ao programa Viver Sem Limites, que é um programa da presidenta Dilma para as pessoas com deficiência. Tem ações na área de educação, ações na área de qualificação profissional, várias ações no campo da saúde, ações inclusive de crédito para a compra de equipamentos, ordens e próteses. E junto com isso, o Ministério da Saúde e o FNEP montaram uma política específica para apoio ao desenvolvimento de equipamentos para tecnologia assistiva aqui no Brasil. Uma grande parceria que nós fizemos são com centros em Campinas, ligados ao Ministério da Assistência e Tecnologia, que passaram a produzir equipamentos aqui no Brasil. Mas um longo caminho nós precisamos enfrentar ainda para que a gente possa ter uma indústria superavitada no campo de equipamentos médios hospitalares. Pelo que a gente percebe aí nessa política industrial da saúde, a gente está retomando aquele processo clássico de substituição de importações. Hoje, quais são os itens que pesam ainda de importação e que podem ser substituídos por produção interna? Uma parte são produtos finais, como os medicamentos biológicos que eu estava falando, que são os medicamentos de ponta. Uma outra parte são produtos finais como equipamentos hospitalares. Agora, tem um item muito importante, que é o que a gente chama da química fina, que tem um componente muito importante hoje na balança deficitária. Mesmo na produção dos genéricos, por exemplo, que o Brasil avançou muito, até por conta da política do Ministério da Saúde, do Farmácia Popular, quase 80% dos medicamentos da Farmácia Popular são produtos genéricos. A maior parte dos insumos para produzir o medicamento ainda são importados. Então, esse é um grande investimento. Uma das exigências que nós passamos a fazer de 2012 para cá, uma reavaliação das próprias partes de desenvolvimento produtivo, é estimular exatamente a verticalização da parceria, ou seja, o BNDES, a FINEP, o próprio Ministério da Saúde, aprovaram projetos que não fizessem só o produto final, que desde o começo estimulasse a participação da química fina, dos insumos básicos, tanto de medicamentos farmacológicos, quanto dos biológicos. A Índia continua sendo a grande exportadora? A Índia é a grande exportadora. A China, ou seja, são países que souberam apostar ao longo de anos em construir um complexo industrial, sobretudo industrial, mas também técnico de informação forte na saúde. O Brasil ficou durante muitos anos sem uma política industrial específica para isso. A Presidenta Dilma, por exemplo, tomou a decisão de colocar o Ministro da Saúde no Conselho Nacional de Política Industrial. É um símbolo disso. Dentro do programa Brasil Maior, tem um grupo específico da saúde que é coordenado pelo Ministério da Saúde. São dois símbolos importantes disso. Do Brasil retomar uma política industrial, não só industrial, mas também de serviços, tecnologia de informação, serviços como um todo de apoio administrativo no campo da saúde, que é um grande mercado. Agora, qual a dificuldade nessa questão da matéria-prima? É mais uma questão de processos industriais, insumos não existentes aqui? Qual a dificuldade para implantar no Brasil? A grande questão é o preço. De certa forma, como durante alguns anos não existia uma política específica de estímulo a essa indústria da química fina. Nós tínhamos a indústria da química fina até a metade dos anos 90. Tínhamos uma indústria importante da química fina. Ela foi simplesmente destruída por ausência de políticas industriais em relação a isso. Ao longo desses anos, todo esse espaço foi ocupado basicamente por indústrias que venham fora do país com preço lá embaixo, realmente disputando em relação ao preço. Então, nós precisamos recuperar esse grande esforço no âmbito da química fina. Ministro, o BNDES durante alguns anos estava postando na grande farmacêutica brasileira. Deu certo esse modelo de criar grandes grupos através de fusões e incorporações? Nós criamos, por exemplo, dois grandes grupos nacionais para a produção de biológicos. Nós pegamos aquilo que é o núcleo da tecnologia de ponta, aquilo que era mais importante de incorporação tecnológica para o Ministério da Saúde e para a Saúde como um todo e estimulamos. A ideia era, primeiro, estimular ver se era possível juntar todo o grupo, toda a grande farmacêutica num grupo apenas. Se definiram dois grupos e esses dois grupos têm, nessas parcerias de desenvolvimento produtivo, pelo menos a garantia da parte do mercado público naquilo que a gente compra. Por que foi importante a ideia de criar dois grupos privados nacionais? Além de estimular os laboratórios públicos, que é fundamental a recuperação dos laboratórios públicos, é importante também ter o setor privado pelo seu dinamismo, pela sua capacidade de poder montar núcleos de desenvolvimento e pesquisa, sua capacidade de produzir em larga escala, de disputar mercados, não só no Brasil, mas fora do país, também serem estimulados. A experiência está sendo positiva. Esses dois grandes grupos nacionais, privados... Agora, todos eles são grupos tradicionais, pequenos laboratórios que estão crescendo organicamente. Nessa área tem surgido gente nova aí com fundos de investimento ou é uma área que ainda está para se modernizar? O grande desses grupos são grupos tradicionais que cresceram uma parte do boom da indústria de genéricos, que aconteceu sobretudo nos últimos 10 anos. No começo dos anos 2000, sobretudo nos últimos 10 anos, durante o governo Lula, o governo Dilma, se expandiu fortemente o mercado de genéricos no país. Agora, nós temos, até por conta dessa política de desenvolvimento produtivo, nós temos visto alguns pequenos laboratórios ou organizações, fruto de relações, inclusive das instituições universitárias, instituições de pesquisa, ensaiando o desejo de entrar nesse mercado. Isso está sendo bastante interessante, nós temos visto isso. Por exemplo, em relação a equipamentos, tem acontecido isso. Em relação aos biológicos, e tal, um exemplo, surgiu uma associação de pesquisadores do INCOR, estimulados pela Odebrecht, como o grupo da Odebrecht, montaram a recepta, que agora está desenvolvendo medicamentos que já existem, desenvolvendo novos medicamentos para o câncer, inclusive podendo ter o primeiro medicamento biológico para o câncer, genuinamente brasileiro, que se estimularam a partir dessa política. Nós acreditamos que grupos como esse surgirão, isso será muito positivo também. E a biodiversidade, que durante muito tempo se falava que seria o grande diferencial, o Brasil está conseguindo avançar nessa área? Avança, mas não com a velocidade que nós poderíamos avançar. Certamente, a gente aumentou muito o investimento público em pesquisa, em ciência e tecnologia. Hoje, proporcionalmente ao nosso PIB, nós somos comparáveis aos grandes países do mundo em relação ao investimento público. Mas nós precisamos ampliar muito ainda o investimento privado, desenvolvimento tecnológico, pesquisa no nosso país. Avançamos, mas não avançamos o quanto nós poderíamos avançar. Não surgiu ainda, por exemplo, apropriado totalmente pelo país, grandes medicamentos a partir dessa grande biodiversidade que nós temos que é uma lideração diferencial. Eu queria ver uma parte que é bem complexa, até pelos sistemas de controle que existem no país, que é chamada mitigação de risco. Quando você tem uma compra firme de um remédio, você garante a compra, você desenvolve. Mas quando é algo inovador, não tem como garantir. O Brasil tem alguma ferramenta para mitigação de riscos de novas pesquisas farmacêuticas ou ainda não? A FINEP agora lançou em Nova Saúde que talvez tenha alguma coisa. É, o grande estímulo é exatamente a garantia do mercado. Essa mudança que nós fizemos na lei, a lei de inovação tecnológica que ela fazia, ela permitiu o financiamento do processo de desenvolvimento. Então, ciência e tecnologia ou com recursos a fundo perdido, a própria FINEP ou o próprio Ministério da Saúde através de convênios poderia financiar o processo de desenvolvimento de um determinado produto, mas não garantia a compra daquele produto final. Quando nós mudamos a lei de inovação tecnológica garantindo não só o desenvolvimento do produto, mas a compra do produto final, é o grande estímulo para que tanto o setor público, mas sobretudo o setor privado se arrisque a desenvolver tecnologia. Ou seja, ela vai ter o mercado garantido em relação a isso. A cada processo de transferência de tecnologia ele se apropria de um produto, mas se apropria do processo como um todo. Isso é mais importante até do que o produto. Citar o exemplo aqui da vacina do HPV do Butandana que eu estava comentando. Além de incorporar a tecnologia da vacina do HPV, o Estudo do Butandana vai incorporar todo o processo de construção daquele tipo de vacina, que vai permitir, por exemplo, que ele possa usar esse processo para o desenvolvimento da vacina para dengue, que o Estudo do Butandana está fazendo, financiado pelo Ministério da Saúde, de outras vacinas ou de outros produtos que podem adivir desse processo tecnológico. Ministro, agora para o SUS de uma maneira geral. O SUS, o modelo do SUS, você tinha uma engenharia nacional, onde você tem os hospitais de referência, tem os hospitais... Durante muito tempo se estimulava também essa questão dos consórcios municipais para racionalizar os investimentos nessa área. Em que pé que estão esses estudos hoje em dia? Nós temos mais de 2 mil consórcios de saúde hoje no país. eu diria que é uma aposta fundamental para que a gente faça com que o SUS funcione como nós queremos que funcione. Vamos avançar muito ainda para que a gente possa oferecer saúde com qualidade à nossa população. Qual a importância do consórcio regional? Porque nenhum município de forma isolada vai oferecer para uma pessoa ao longo da sua vida todos os serviços de saúde que aquela pessoa precisa ter. Desde a atenção básica que resolve 80% dos problemas de saúde até a mais alta complexidade. é importante que você tenha referências regionais municípios, polos, funcionamento em rede regional. Hoje cada vez mais você aposta no que nós chamamos da especialização dos hospitais. Você ter um hospital especializado para o trauma. Hoje junto com a Unifesp e a Prefeitura de São Paulo nós assinamos um tema que vai montar um hospital especializado em acidentes e trauma na cidade de São Paulo. Ou seja, você ter hospitais específicos para ganhar escala, qualidade naquele serviço é cada vez mais importante. Por isso que é importante que você tenha um consórcio regional, uma estrutura regional cada vez mais forte para somar os esforços dos municípios, envolver o governo do Estado nisso e com isso você oferecer o melhor atendimento para aquela pessoa ao longo da sua rede. Hoje nós já temos mais de 2 mil consórcios, só que a grande maioria deles ainda se limita ou a compra de medicamentos ou a se unir para oferecer alguns procedimentos de média, como a gente fala, exames cardiológicos, procedimentos de hemodiálise, mas não para organizar o conjunto da rede. Então essa é uma aposta muito importante, a regionalização. A gente depende muito dos Estados para eles terem um papel de coordenação dessa regionalização. Tem algumas áreas do SUS aí que a gente ouve elogios rasgados, a questão de transplante e tudo aí, medula e tudo que tem estrutura nacional captando pessoas com necessidade. E tem áreas que você tem problemas de fila, problemas de atendimento. De que maneira que o Ministério ele controla a qualidade e os modelos de gestão num país com essa complexidade? É, a grande complexidade é ser um país com federação trina, onde o Ministério da Saúde é responsável por uma parte do financiamento, há o Ministério acreditar a maior responsabilidade da fiscalização quando a gestão, a gerência dos serviços é feita no nível municipal. Tem uma forma de controle geral, que é o fato de um indicador que nós criamos em 2011, chama-se Indicador de Desenvolvimento do SUS, o IDSUS, que a partir desses indicadores, na medida que o município tem um salto de qualidade nesses indicadores, ele passa a receber mais recursos do Ministério da Saúde, ou seja, um estímulo... Mais recursos no aumento dos procedimentos? Recursos mesmo, não só... Ah, para investimento mesmo? Investimento ou mais cirurgias ou mais recursos de manutenção, que é o grande gagalo. O grande gagalo hoje na maior parte dos municípios é você manter, fazer funcionar as unidades de saúde que você tem. Se tinha um grande desafio que era você ter médicos de número suficientes ou mais médicos vêm buscar enfrentar isso, mas você manter também a unidade é um grande gagalo para os municípios. Então, nós criamos, por exemplo, essa grande forma de estímulo à qualidade que é repassar mais recursos para quem tem ganhos de qualidade no IDSUS. E quais são os indicadores que compõem esse índice? São mais de 20 indicadores. Vão desde a atenção básica, por exemplo, está cobrindo, de fato, as mulheres fazerem o exame de Papa Nicolau, desde procedimentos muito simples. As crianças que precisam tomar vacina estão tomando vacinas, as mulheres que precisam fazer mamografia estão fazendo mamografia naquele município, até indicadores mais complexos, por exemplo, qual que é a taxa de pessoas que infelizmente morrem em vítimas de acidente de carro no serviço de urgência e emergência daquele município daquela região, qual que é o tempo entre a pessoa pedir um exame e esse exame ser realizado naquela região. Então, são 24 indicadores que compõem essa sexta de indicadores. Essa é uma forma de controle geral e outra tem controles específicos de carona das políticas. Por exemplo, nós criamos um programa chamado de qualidade da atenção básica. Atenção básica é aquilo que é feito nos postos de saúde. O Ministério em parceria com as universidades visita o trabalho, fiscaliza, vistoria o trabalho feito pelas equipes de saúde da família em todo o país que participam desse programa. De acordo com o desempenho da equipe, da qualidade do atendimento que é feito, a gente faz, inclusive, pesquisas de satisfação do usuário, aquele município pode receber 20% a mais, 40% a mais ou 100% a mais de recursos. Essa pesquisa é feita em todos os municípios? Hoje tem quase 5 mil municípios que participam, então não todos, tem alguns municípios que não participam. E quem que são os parceiros para as pesquisas? São as universidades, nós temos quase 12 universidades públicas brasileiras hoje que fazem todo o processo de visita, de acompanhamento, as pesquisas de satisfação dos usuários são realizadas com esses profissionais, nós temos um sistema informatizado que alimenta o Ministério da Saúde sobre os indicadores de produção e o município pode receber mais recursos de acordo com os dependentes da equipe. A gente estimula, inclusive, que o município possa fazer isso com o profissional, ou seja, ele possa estimular, inclusive financeiramente, aquela equipe que tem melhor desempenho e atende a melhor população a receber mais recursos. Bom, nós vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos com o brasilianas.org que hoje recebe o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nesse terceiro bloco, vamos falar das medidas que o Ministério vem adotando para aprimorar a gestão e otimizar os recursos do Sistema Único de Saúde. Primeiro, eu queria saber o seguinte, uma das avaliações de eficácia do sistema é saber se o paciente que sai se ele se cura ou se ele volta. O cartão SUS, o que tem hoje do cartão SUS? A gente tem uma identidade para o cliente SUS que permita esse acompanhamento? Nesse momento, o cartão SUS, nacionalmente, o que tem, e isso foi construído nos últimos três anos, é a capacidade, por exemplo, para combater desperdício de recursos. Ainda é uma identificação, nós temos 152 milhões de brasileiros hoje que tem o número do cartão SUS identificado, banco higienizado, isso não existia três anos atrás, que ajuda a combater desperdício de recursos e também a recuperar os recursos dos planos de saúde. Vamos anunciar essa semana, por exemplo, o recorde de recuperação de recursos... Ah, foi por conta desse banco de dados? Foi por conta desse banco de dados. Recuperação de recursos dos planos de saúde de um usuário que tem plano de saúde, tem direito a usar o SUS, a gente consegue identificar que essa pessoa também tem plano de saúde através do número do cartão SUS. Mas ele, nacionalmente ainda, ele não é utilizado como o que a gente chama de prontuário eletrônico, para você poder acompanhar o paciente. Isso depende muito das iniciativas municipais. O Ministério desenvolveu um tipo de sistema de informação, um software, chama ESUS, atenção básica, para que o município... E isso é gratuito hoje, software livre, o município pode baixar esse programa e estruturar nas suas unidades de saúde esse prontuário eletrônico. Ele pode escanear os laboratórios, tudo? Acompanhar tudo. O que nós descobrimos pelo processo de implantação? É que os municípios tinham a grande dificuldade de garantir banda larga com velocidade adequada. No primeiro momento, achamos que isso podia ser uma contrapartida dos municípios, estimulamos, mas não teve resultado. Então, nós decidimos, em 2013, a fazer uma compra de banda larga pelo Ministério da Saúde. Fizemos isso em parceria com o Ministério das Comunicações. São 80 milhões de reais por ano. O Ministério podia até pegar essa multa que ele nunca cobra das teles e passar para a saúde. Ela chegou a fazer isso, inclusive, por exemplo, na área de educação, no acordo da operadora de telefonia, na expansão da banda larga. Resolvemos fazer essa compra. Vamos investir 80 milhões de reais nisso por ano para começar agora a garantir para os municípios para que não tenha mais desculpa. Agora vai ter também banda larga garantida pelo Ministério da Saúde. E o município que quiser implantar um negócio desse, então, vocês oferecem o software? Eles têm o software de forma gratuita, vai ter a banda larga também na sua unidade de saúde, ainda vai ter que comprar uma parte de equipamentos, de computadores, mas eles têm linhas de financiamento que o próprio Ministério da Saúde pode garantir isso. Então, é um grande caminho. Um outro, que é uma exigência que nós estamos fazendo em relação aos hospitais, vai começar a ser obrigatório agora a partir do dia 1º de fevereiro, é que a internação no hospital, hoje, quando vai preencher a ficha de internação, já é obrigado o hospital colocar o número do cartão SUS daquele paciente. Se a pessoa não tiver o número do cartão SUS, o hospital entra na hora, faz o cartão pela internet, qualquer pessoa pode, hoje, entrar no portal do Ministério da Saúde e faz o número do seu cartão SUS. E como é que vocês controlam a eventual duplicação de nomes? Aí é feito pela própria higienização, controla com o CPF, isso é feito porque o cadastro é online hoje. Então, o hospital pode fazer na hora. O que acontecia? O hospital preenchia a ficha sem registrar o número do cartão de forma online. Aí acontece a situação de você ter, às vezes, uma pessoa tem mais de um número do cartão SUS ou situações absurdas, como, por exemplo, uma mulher ter sido internada para realizar uma cirurgia de próstata. Então, nós colocamos à disposição dos hospitais esse cadastro online porque obriga agora o hospital a consultar e registrar o número do cartão SUS e se impede que use o número do cartão SUS de uma mulher para um homem e não pode fazer cirurgia de próstata em uma mulher. E agora, a partir do dia 1º de fevereiro de 2014, todos os hospitais que internam pelo SUS vão ter que preencher esse tipo de ficha de forma eletrônica. Senão, o Ministério da Saúde não paga aquele procedimento ou aquela cirurgia. Então, são passos para você ir aos poucos usando técnicas de informação, mas é um longo caminho ainda que nós precisamos... Ministro, um ponto que é muito polêmico que tem vantagem, mas também tem muitas dúvidas é a questão da terceirização da saúde. De que maneira que vocês estão trabalhando esse conceito? Eu diria, Vionacife, desde o surgimento do SUS, o SUS já compreendia que ele não precisa ser um serviço puramente estatal. Isso. Senta as casas... Hoje, metade das internações do SUS acontecem em santas casas, hospitais filantrópicos. Nós expandimos muito, inclusive, não só serviços hospitalares, mas de atenção básica, saúde da família, com parcerias. Então, eu não sou contra a existência de parcerias e modelos, inclusive, diferentes de contratação dos profissionais. Até porque, quando você lida com algo que é tão heterogêneo, por exemplo, é diferente o processo de trabalho de um médico da família, que o papel dele fundamental é estar lá no posto de saúde o dia inteiro e acompanhar aquela família de um médico radiologista. Faz sentido você pagar o médico da família pela carga horária que ele cumpre? Agora, o radiologista é melhor você pagar pelo número de exames que ele realiza, porque senão, se ele ganhar pela carga horária e não realizar nenhum exame, ele ganha do mesmo jeito. Então, faz sentido você pagar pelo número de exames. Pela administração pública, você não pode ter modelos de contratação tão diferentes como esse. Então, a realidade de um hospital, de um ambulatório da saúde é tão heterogênea que é interessante sim você ter outros modelos de contratação que não só modelo puramente estatal. O que não se pode abrir mão é da gestão pública dessas parcerias. O que foi nefasto e ainda existe em algumas situações, por exemplo, é o poder público abrir mão do controle público, terceirizar não só a contratação, mas toda a gestão para as situações privadas e com isso não acompanhar de fato o que acontece. Um caso recente que você citou em que as APAES elas passaram a ter um papel central. A gente tem um acompanhamento de APAES, algumas APAES exemplares, outras que não são nada exemplares e elas fogem de todas as formas de controle público. Às vezes não há muita... Essa necessidade que existe de parcerias, às vezes o Estado não abre mão também do fator de conduzir a política pública em favor de estruturas que não têm uma governança adequada? Não pode abrir mão disso. Nós somos absolutamente contra abrir mão disso. Um exemplo em relação a Santas Casas. Historicamente se financiava a Santas Casas através da chamada tabela SUS. Realiza uma cirurgia, paga por aquele valor, realiza um procedimento, paga por aquele valor. Só que saúde não é uma mercadoria, não é igual ao supermercado, você vai lá e tem a tabela do arroz, a tabela do sal. Então, o que nós criamos em 2011? Além de continuar com o pagamento pelo procedimento, nós criamos um bloco, que nós chamamos de incentivo pelo contrato de gestão, onde a gente exige que o município faça um contrato com a Santa Casa ou o Estado, dependendo da complexidade daquela Santa Casa, e o município controle o que é produzido e se cumprir as metas que o município estabeleceu, passa, inclusive, a receber um recurso maior, que pode até dobrar o que a Santa Casa recebe, ou seja, é uma forma de ajudar com mais recursos, mas garantir a gestão, o controle no poder público, que isso é fundamental, que não se pode abrir mão da gestão, do controle, do planejamento daquele serviço. Agora, eu queria chegar no Mais Médicos e em alguns aspectos que estão ligados até a questão dos especialistas em saúde, que são contra a super tecnologia, o professor Adibu Jateni sempre criticou muito esse negócio de jogar tudo para a tecnologia. Quando vem o Mais Médicos, tinha crítica que o médico sozinho não faz, tem que ter equipamento, tem tudo, e a gente sabe que não é bem isso aí. Mas o que significou essa experiência, o que pode significar em termos de desdobramento para a formação do médico brasileiro e também para a questão, para a discussão da saúde não tecnológica, que já tem os programas de família, de saúde da família e tudo, o que significa, qual o significado desse Mais Médicos? Em primeiro lugar, foi um ato de coragem. Quando nós formatamos o programa, apresentamos para a Presidenta Dilma, a Presidenta Dilma aceitou a ideia de lançar o programa, muita gente falou o seguinte, vocês vão comprar uma briga que ninguém teve coragem de comprar essa briga. Quando nós lançamos o programa, tem um articulista um dia que até escreveu que eu estava comprando uma briga maior do que o Oswaldo Cruz tinha comprado na época da revolta da vacina. Então, acho que foi um ato de coragem, mas sobretudo para resgatar aquilo que tem que ser a essência do SUS, que é o atendimento humanizado, onde o profissional vale mais do que uma máquina, vale mais do que qualquer estrutura, onde você tem que ter cada vez mais o contato humano e mudar, sim, um paradigma de uma certa mentalidade que ainda existia no SUS, de achar que saúde só se faz dentro do hospital. Então, acho que o Mais Médicos, em primeiro lugar, ele foi um ato de coragem que vai ajudar a reverter um certo paradigma no SUS. Junto com ele, não só com o ato em si, o paradigma dos profissionais, da experiência dos médicos de Cuba aqui no Brasil, você vai no município, os gestores falam isso, os próprios colegas médicos brasileiros têm comentado isso, da interação com o perfil de profissional que teve uma outra formação. Junto com a vinda desses médicos, que por si só já era muito importante, hoje tem mais de 23 milhões de brasileiros que nunca foram atendidos por médicos, não eram atendidos por médicos, passam a ter médicos em seus municípios, serão 46 milhões de brasileiros até março de 2014. Ele vem junto com a mudança no currículo da Faculdade de Medicina, a expansão da residência que é a formação do especialista, a necessidade quando a pessoa for fazer uma residência médica, uma parte da residência médica está na atenção básica, na unidade de base de saúde fora do ambiente hospitalar ou na urgência emergente, ou seja, tem um primeiro passo importante para o curso de mudança sobre a formação desse profissional médico. Agora, junto com isso, ele também vai provocar outras mudanças na área da saúde. Eu tenho dito que é um primeiro passo para profundas mudanças, por exemplo. Junto com ele vai ter que vir mais estrutura, junto com ele vai ter que vir mais recursos. Eu não tenho dúvida, por exemplo, o fato de termos conquistado que uma parte dos roetos do petróleo venham para a área da saúde tem a ver com mais médicos, porque ele trouxe o tema da saúde para o centro da agenda política e outras ações eram necessárias para que a gente possa fazer a mudança que nós estamos fazendo na saúde do país. Nos anos 90, nós tivemos impostos que foram para a saúde e daí teve o chamado de efeito de substituição. O imposto entra, reduz a parte orçamentária. Qual a garantia de que não vai haver efeito de substituição nessa questão dos roetos da saúde? Eu diria que a garantia tem que ser a garantia permanente da sociedade de acompanhar isso. A garantia política. Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, durante o governo do presidente Lula e do presidente Dilma, pela primeira vez o governo federal passou a cumprir o que era estabelecido pela emenda constitucional 29 da saúde. Ou seja, estava até na constituição mas não era cumprido. Passou a cumprir. Então tem uma garantia política de acompanhamento da sociedade, do Congresso Nacional, da própria imprensa de que a gente possa cada vez mais ter um orçamento crescente na área da saúde. E também a necessidade. O nosso país envelheceu. Nós aumentamos em 9 anos a expectativa de vida. Nós reduzimos em 50% pela metade a mortalidade infantil nos últimos 20 anos. Felizmente, essa criança que não morre mais hoje está precisando de um pediatra. Nós reduzimos em 42% a mortalidade por doenças cardiovasculares no país nos últimos 15 anos. Felizmente, esse adulto, esse idoso que não morre mais vai precisar de reabilitação, vai precisar de novos cuidados, pode ter risco de câncer. Ou seja, os gastos, a necessidade de investimentos na saúde serão crescentes na medida do envelhecimento da nossa população. Então, não tenho dúvida também que a necessidade vai fazer com que o orçamento seja crescente na área da saúde do nosso país. Ele tem trabalhado com políticas de prevenção? Como que são essas políticas de prevenção? Por exemplo, um exemplo muito concreto é a parte das vacinas, da vacinação. Só para você ter uma ideia, nós reduzimos em 30% a mortalidade por doenças diarreicas, a mortalidade não, a internação por doenças, por diarreia e por pneumonia só pelo fato do Ministério da Saúde de 2010 para cá começar a introduzir um tipo de vacina que previne diarreia e um tipo de vacina que previne pneumonia. O outro é doenças crônicas. O Ministério da Saúde resolveu de 2011 colocar um programa chamado Academia da Saúde. O que é isso? A gente coloca recurso para o município para ele poder montar essas academias ao ar livre. Onde nós acompanhamos os dados de evolução das pessoas que frequentam essas academias ao ar livre, chega a ter redução de 80% do uso de medicamento para hipertensão, para diabetes, de controle do peso, redução de 30% de medicamentos para depressão, ou seja, é um papel muito importante estimular a prevenção. O Mais Médicos vai ajudar nisso, porque esse perfil do médico que está vindo para o Mais Médicos é um perfil que trabalha o tempo todo com a prevenção. Tem uma ideia de saúde pública que é muito importante para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável. em relação a Cuba, de que maneira que se... Pelo que os jornais deram nesse período, Cuba passou a exportar médico para todo lado também. De que maneira que se criou essa metodologia de saúde pública? Eles tiveram um investimento muito grande no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ou seja, já tinham mais de 10 anos da Revolução Cubana. Tomaram a decisão naquele momento do processo de formação do profissional médico passar a ser a partir das necessidades do seu sistema de saúde. E com isso ampliaram muito a formação de profissionais médicos. Depois, com isso, pelo papel humanitário, a própria missão internacional que o Ministério da Saúde de Cuba tem. Hoje, Cuba está em quase 60 países. Mais de 100 países já fizeram experiências e parcerias com o Ministério da Saúde de Cuba. Muita gente acha que são uma forma de exportação para recolher divisas, mas, por exemplo, aqui no Haiti, todo o enfrentamento que nós fizemos da realidade crítica do Haiti, que foi Brasil e Cuba que fizeram, todos os médicos, todos os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem que atuaram no Haiti eram médicos e profissionais de saúde de Cuba sem eles receberem um real de qualquer outro país naquela atuação humanitária ou não. E é um sistema de saúde que é referência para o mundo inteiro da forma pelo investimento que fizeram na saúde pública. Bom, o programa Especial Brasilianas.org com a participação do ministro da Saúde Alexandre Padilha termina por aqui. Eu agradeço a participação do ministro e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira às oito da noite. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto